13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Eu sou a Dilson, do PCdoB da Bahia. Esse congresso, para mim, é uma verdadeira obra de arte. Aqui, buscamos o entusiasmo necessário para empreender longas e sucessoras lutas. Assim, a classe trabalhadora se sai muito contente. E é com muita energia que nós saímos desse congresso. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.